A Carolina vai aplicar em ações os R$ 715 do FGTS, a que tem direito de sacar em setembro. O dinheiro tem que trabalhar ao nosso favor também, né? E não a gente trabalhar para tê-lo, tem que colocar ele para trabalhar para a gente também. Para tentar evitar o maior número de saques, agora o governo vai repassar ao trabalhador toda a rentabilidade obtida no fundo de garantia. O percentual passa de 50 para 100%. A intenção é tornar o FGTS mais interessante como aplicação. O rendimento até então girava em torno de 3% ao ano, menos até do que a poupança, que é considerada a menor rentabilidade do mercado. Agora passa a render mais até do que alguns títulos do Tesouro Direto vinculados à taxa Selic, que está em 6%. O FGTS deve render 6,18% em 2019. Para cada R$ 100,00 na conta, em dezembro de 2018, o trabalhador vai receber R$ 3,00. Ou seja, se tinha R$ 1.000,00, vai ter rentabilidade de R$ 30,00 depositados automaticamente a partir de 31 de agosto. Quanto ao saque, só vai ser possível em caso de demissão sem justa causa, compra da casa própria ou na nova modalidade de saque aniversário. O problema do FGTS, além da baixa rentabilidade, é a ausência de liquidez. Imagina que a pessoa precise de um dinheiro rápido para suprir alguma emergência. Se ela não tem condições de ter esse dinheiro rápido, ela vai recorrer a créditos muito caros, como o cheque especial, que cobra 15% ao mês. Ao passo que se ela tiver um dinheiro, às vezes com a rentabilidade parecida ou um pouquinho menor, ele pode sacar a qualquer momento e não entrar em taxas de juros exorbitantes. E aí Vamos lá.